Todo mundo sabe que o GTA é um jogo cheio de mistério, né? E a gente não se sabe ainda o que realmente tem dentro do jogo, tipo, a fundo. Por isso que eu, o Detetive Chucky, vamos testar hoje o aplicativo aqui do GTA... Aplicativo não, o jogo do GTA, e vamos ver o que acontece. Hoje vamos em busca do Cartoon Cat, e eu posso provar pra você que ele existe aqui no GTA, tá? Então continua assistindo esse vídeo até o final. Mas ó, se você quiser também já deixar o like aqui já de começo pra tá apoiando aqui, de verdade, vai ajudar muito mesmo. E também se inscreve aí pra mais vídeo de GTA e mais vídeo de outros jogos, enfim, tá? Então bora nessa, porque mano, eu tô super ansioso, cara. Bom, eu estou aqui dentro do GTA, tá? Eu tô aqui com o carinha aqui, tô aqui com essa moto, só que cara, eu quero trocar essa moto, tá ligado? Eu quero trocar, e eu quero ir de carro lá pra gente tentar achar o Cartoon Cat, tá bom? Eita, meu Deus, calma aí, calma aí, meu filho, calma, meu filho. E se eu tentar pegar esse carro aqui, mano? Esse carro aqui é da hora, né, mano? Eu vou pegar esse carro aqui mesmo. Mano, é isso, desculpa, eu tive que fazer isso. Tá, o cara já matou na gente aqui, mas é isso, mano. Vamos embora e vamos aproveitar que está à noite e a gente vai conseguir, é... Opa, tem uma limousine ali, que legal, mano, tá tendo uma balada ali o clube, né? Vamos aproveitar que está à noite e vamos em busca aqui desse Cartoon Cat, velho. Bom, vocês sabem que ele fica em lugares que tem floresta e tudo mais, e lugares um pouco abandonados, cara. Então a gente vai ter que tentar encontrar. Porém, eu vou tentar ver em alguns lugares, tipo, por exemplo, sei lá, mano, alguns estacionamentos, algumas coisas como, por exemplo, aqui. Eu vou deixar o meu carro aqui, tá ligado? Eu vou deixar o meu carro, meu carro, entre aspas, tá? Agora vamos descer aqui e vamos lá, velho. Vamos tentar... Ó, mano, eu tenho uma pistola. Calma aí, não, eu não vou com a pistola na mão agora. Vamos de boa, vamos fingir. Ó, esse lugar aqui, mano, tá, 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 tá bem macabro, tá? Tá bem escuro, como vocês podem perceber. E deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Ahn... Tá. Pera aí, eu vi, eu vi um... Caraca, velho. Eu vi alguma coisa ali, mano. Não sei vocês. Eu vou lá, eu vou lá, velho. Eu vi alguma coisa que eu tenho certeza. Eu não... Não é coisa da minha cabeça, mas... Ué. Que estranho, mano. Eu jurava que eu tinha... Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos pegar o nosso carro. Vamos pegar o nosso carro e vamos voltar, cara. Porque acho que por aqui ele não vai entrar, tá? Porque aqui tem bastante movimento, então... Enfim, vamos de carro mesmo. Não, não, não. O que que é isso? Já entra no carro dos outros aqui, velho. Vou do meu carro que eu comprei com o meu dinheiro, tá? Agora a gente simplesmente precisa ir em busca aqui do Cartoon Cat. Vamos aproveitar que a lua já... Mano, olha aquela lua, velho. Meu Deus. Agora é o momento, tá? Agora é o momento. Só que é o seguinte. Eu vou subindo por aqui, velho, tá? Eu vou subir porque... Ali por cima tem umas florestas, tem uns matos. Então é bom por esses lugares. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Nossa, tem bastante carro aqui. Essa hora da noite e tem tantas pessoas assim. Eu não sei porquê, velho. Mas vamos continuar seguindo aqui. Tá, a gente já viu que a gente encontrou algo ali, velho. Mas aquilo ali não foi normal, tá? Isso eu tenho que admitir pra vocês. Não foi nada, nada, nada normal mesmo. Tá, aqui tem umas casas... O que é que aquele cara tá fazendo dentro do mato ali, velho? Eu não sei o que é que aquele cara tava fazendo no mato. Pera aí. Chegamos em umas partes aqui onde tem umas mansões aqui, velho. E tem uma passagem aqui. Eu vou tentar, velho. Eu vou tentar ver. Pera aí. Galera, vocês tão ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo um barulho, velho. Eu tô ouvindo um barulho aqui. Foi naquele arbusto que eu ouvi um barulho. Olá? Quem tá aí? Tá, velho. Eu vou lá. Eu vou lá pra ver, velho. Mano, eu juro que eu ouvi um barulho aqui. Tá, não tem nada. Não tem nada aqui. Pelo menos o que eu acho. Tá? Pelo menos o que eu acho. Não tem nada. O que é isso, velho? Que barulho é esse? Que estranho. Mano, eu vou sair dessa casa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui dentro dessa casa. Tá? Eu não sei realmente. Um gato. Olha que fofo, velho. O gatinho. Oi, gatinho. Tudo bem? Ó, que fofo, gente. Olha isso. Mas, velho. Peril. O gato viu alguma coisa e saiu correndo, velho. Eu vou seguir ele, velho. Eu vou seguir o gato. Nossa, corre, corre, corre. Calma aí, calma aí. Mano, é sério. Não foi normal. O gato simplesmente correu pra lá. Vamos ver o que que tem ali, velho. Vamos ver o que que tem aqui na frente. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele. Olá. Galera, que neblina é essa, velho? Mano, tá com uma neblina aqui bizarra. Tá ligado? Mas tudo bem, mano. Vamos continuar aqui, ó. Tem uma motinha ali. Vamos continuar. Vamos continuar. Tá de boa, velho. Pera aí, galera. Eu tava passando aqui. E tem alguma coisa aqui no chão, velho. Tem uma... O que que é isso? Caraca, é aquele gato? Não, não era aquele gato. Acho que aquele outro gato era de outra cor, mas... Mano, quem fez isso, velho? Ah, mano, olha isso. Tem um gatinho morto aqui no chão, cara. Ah, mano, não é possível, velho. Não é possível. Tá, vamos continuar aqui. Vamos dar continu... Ah, mano, agora eu fiquei triste, velho. Quem que fez isso? Será que foi aquele cara de moto? Não, não é possível. Vamos tentar ir em busca aqui pra gente ver, velho. Bom, parei aqui. Vou deixar o carro ali. Eu ouvi um barulho aqui dentro. Tá? Eu ouvi um barulho aqui dentro. Vamos ver se... Se tem alguma coisa... Oi? Quem tá aí? Olá? Mano, eu acho que foi coisa da minha cabeça mesmo, tá ligado? Porque... Caraca, velho! Mano, é o Cartoon Cat, mano. É o Cartoon Cat. Para, 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 para. Galera, olha isso, mano. O Cartoon Cat tá aqui na minha frente, velho. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, velho. Entra no carro. Entra no carro. Vai, 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 vai. Caraca, mano. O Cartoon Cat apareceu ali, velho. Não é possível. Olha o helicóptero ali. Caraca, vai. Foge, mano. Foge. Ai. Nossa, tô perdendo o controle, velho. Meu Deus. Meu Deus, sai, 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 sai. Caraca, velho. Será que foi o Cartoon Cat que fez aquilo com aquela pessoa, cara? Com aquele gato, não é verdade? Ai, mano. Vai, vai, vai. Foge. Foge. Nossa, dá licença. Meu Deus, velho. Sai da frente, velho. Vou embora daqui, velho. Vou embora. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Quase que eu bato aqui agora, cara. Não, de verdade. Vamos embora daqui, velho. Pera aí. Não pode. Não pode passar aqui. Por quê? Pera aí, galera. Que estranho. Mas por que que não pode passar por essa área? Ah, é uma área de construção. Mano, mas é sério, velho. É sério. O que eu vi foi absurdo, tá? A gente acabou de encontrar, literalmente, o Cartoon Cat. Tá bom? E tá. Vamos ver que se... Caraca, o que que é isso, velho? O que que é isso? Mano, sai daqui, velho. Sai daqui. É sério. Sai daqui, Cartoon Cat. Caraca, que estranho. É ele, velho. É ele? É ele? Sai, 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 sai. Corre, corre, corre de novo. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ai, entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Cadê? Meu Deus. Eu tô vendo um barulho estranho, velho. Meu Deus, Cartoon Cat. Ele sumiu. Uou! Ele tá aqui, velho. Sai, sai, sai daqui. Ai, meu Deus, ele sumiu. Ele tá ali. Ele tá ali na frente, velho. Foge, foge, foge. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mano. Ah, não, velho. Vou embora daqui, velho. Vou embora. Vou voltar pra cidade porque, mano, caraca, ele tá aparecendo por aqui. Agora que eu descobri... Ih, esse carro de novo. Sai daí, louco. Sai daí, mano. É sério, velho. Que coisa bizarra, velho. Sério. Não jogue GTA V às 3 da madrugada porque, mano, isso aqui foi realmente muito bizarro. Tá muito... Tipo, ao extremo, velho. Ai, meu Deus do céu. Galera, sem querer eu bati no carro ali atrás ali e a polícia tá... O que que é isso? Peraí, a polícia tá atrás de mim, mas calma aí, velho. Tem uma mulher no chão. Moça. Caraca, velho, tem uma mulher no chão. Moça, como você tá, velho? Mano, ela tá aqui no chão caída. E foi ali onde a gente achou o Carton Cat ali em cima, eu acho, se eu não me engano. Ai, meu Deus. Não, não, não fiz nada, velho. Eu não fiz nada. Caraca, velho, vou ter que... Mano, por que a polícia tá vindo atrás de mim? Gente, não foi eu, velho. Tá, não foi eu. Tô falando sério. Ah, mano, vou pegar o carro e vou embora, velho. Mano, não foi eu que matei essa garota. Será que foi o Carton Cat que fez isso, velho? Vamos embora. Mano, só sei que eu vou pegar aqui e vou embora. Ai, bati. Bati, ferrou. Ai, tanta gente atirando, velho. Mano, o complicado agora é que sem querer eu atirei na polícia, velho. E ela tá atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vamos embora, mano. Vamos seguir embora. Tem até helicóptero atrás da gente, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que agora o problema não é mais do Carton Cat. Caraca, eu tô muito, muito assustado mesmo que isso aconteceu. Porque, tipo, velho, não tem sentido algum. Eu vou tentar dar fuga o máximo possível aqui. Ai, meu Deus. Tem polícia aqui pra todo lado. Ai, nossa. Vai, vamos tentar dar fuga aqui, velho. Caraca, velho. Mano, GTA é muito insano, mano. Quem quer que eu grave mais vídeos aqui de GTA? É só comentar nos comentários. Vai, vamos ter que ir embora, velho. Vamos ter que seguir. Oxe, o que é isso? O cara tava mostrando o dedo pra mim, velho. Ai, mano. Vamos pegar a arma aqui, velho. Vamos pegar a arma. Cara, eu nem tô com tanto medo da polícia em si. Eu tô com medo do Carton Cat, velho. Eu tenho certeza que foi ele que causou tudo isso. Ai, ai. Calma, calma. Vamos tentar entrar. Ah, velho. Esse parque aqui é... Esse parque aqui é um pouco assombrado. Não! Ai! Tá, eu vou tentar subir. Vou tentar subir. Corre, corre, corre. Caraca, velho. Eu tenho certeza que foi o Carton Cat que fez isso, tá? Ai! É um helicóptero! Não, 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 não. Ah, velho, ferrou. Ferrou, ferrou literalmente, velho. Não sei porquê. Eu fui descer... Do carro, velho. Ah, mano. Eu desci do carro e me ferrei, tá? Me ferrei. Galera, o que é aquilo ali, mano? Eu vi uma sombra... É o Carton Cat, velho. É o Carton Cat de novo. Vai, pula. Pula, pula. Ai! Mano, o que é isso? Vai correr, correr, correr. Ferrou, velho. Ferrou. Mano, vamos tentar correr aqui. Vai, velho. Infelizmente, eu vou ter que reagir, velho. Eu vou ter que reagir aqui porque eu não posso ser preso por algo que eu não fiz, mano. Literalmente, foi o Carton Cat que fez tudo isso. Eu vou tentar tirar aqui desse carro. Ai, não tem eu, velho. Eu quero pegar o carro pra mim. Tá, esse aqui. Esse aqui. Boa, boa, meu. Para, 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 para. Não! Meu Deus. Ah, desculpa. Eu tive que fazer isso, velho. Eu tive que fazer isso só pra eu não poder ir embora, velho. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Eita no carro. Tchau, polícia. Tudo culpa do Carton Cat. Agora, mano, vai embora, velho. Vai embora e aproveitar que... Mano, tá muito de madrugada aqui, velho. Eu vou aproveitar que tá, tipo... Já, já vai ficar de dia. Ai, velho. Eu não sei se o Carton Cat aparece de dia, meu Deus. Mas eu sei que eu tenho que dar o... Tá, agora eu vou ter que correr, velho. Agora eu vou ter que, mano, acelerar o máximo que eu posso. Porque, galera, eu acho que o Carton Cat está atrás de mim. Não! O que que é isso? Um tanto de polícia aqui, velho. Estão fechando as rodovias, velho. Ai, velho, vai. Foge. Foge. Eu preciso fugir o máximo, mano. Não! Tá aqui! Meu Deus! Não, 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 não. Ai, ai, ai. Galera! Mano! Sério, mano. Não tenta mexer com o Carton Cat! Ai! Nossa! Mano! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É sério, não tenta mexer com o Carton Cat porque vai dar ruim, velho. É isso que ele faz, mano. Ele mexeu com a minha cabeça aqui e agora... Ai, boa! Eu consegui dar fuga, velho. Eu consegui dar fuga. Calma, calma. Não! Por cima do fogo. Tá, eu acho que aqui na praia eu vou ter um pouco... Ai, meu Deus, tem polícia ali. Tem polícia ali. Calma, eu preciso ficar fora do alcance daquela polícia ali onde está no mapa, tá vendo? Eu preciso estar fora desse alcance, velho. Ai, meu Deus, vai. Eu preciso só ficar... Guardar um tempo. Não, não, não. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero está ali, velho. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Olha só, mano. Não! Ferrou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. É isso. Eu vou tentar me render, mano. Me render nada, velho. Acho que há uma chance ainda. Há uma chance ainda. Por mais que seja pouco, mas há uma chance, velho. Ai, meu Deus. Vai, foge. Foge, mano. Ai, caraca, velho. Cadê? Tá vindo. Tá vindo. Não! Caraca. Desculpa, 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 desculpa. Vai, foge. Agora eu vou ter que fugir, mano. Agora eu vou ter que fugir. Sai! Sai daí, mulher. Sai daí, mulher. Vai. Não! 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 Meu Deus, foge. Foge, 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 foge. Uma bala eu morro, velho. Uma bala eu morro, galera. Pula! Pulamos no mar. Pulamos no mar. Ai! Não deu. Tá. Gente, seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, vocês viram que o negócio foi insano aqui. O Carton Cat acabou mexendo com a minha cabeça, com a cabeça dos policiais ali. Enfim, quem quiser a continuação desse vídeo aqui, quem quiser que eu faça mais vídeo aqui em GTA, é só deixar o like e comenta aí. Fichou? Um abraço, até mais e tchau! E aí O Carton Cat